Boa noite a todos, vamos então dar início a entrevista com o técnico Dorival Júnior, do lateral esquerdo Caio, após a vitória sobre Tolima pela Comebol Sul-Americana. Dorival, Caio, tudo bem? Dorival, queria saber assim, você vai falar muito do jogo em si, mas o quanto esse resultado dá uma tranquilidade para você, não só para a última partida contra o Tigre, que é uma missão quase impossível o São Paulo não ser o primeiro colocado, mas para evitar os dois jogos de confronto com os times que vêm da Libertadores, você vai poder se dedicar a outras competições e não ficar preocupado com esses dois jogos. Quanto que essa vitória, esse resultado trouxe de tranquilidade em relação a essa agenda, esse calendário maluco que os times são submetidos? Um resultado importante realmente nos dá essa possibilidade, desde que façamos a nossa parte nós vamos fazer um jogo normal na sequência, um jogo com a mesma intensidade que buscaríamos se tivéssemos uma necessidade diferente, não podemos mudar nosso comportamento em razão de termos uma vantagem, é uma vantagem importante, mas ela não é definida ou definitiva e em razão disso nós temos que sempre termos tranquilidade e equilíbrio, assim como vem sendo, entrando em cada partida, em cada rodada, tentando fazer o nosso melhor, montando a melhor equipe possível, eu falo isso clínica e fisicamente, para que nós tenhamos sempre os jogadores recuperados e restabelecidos em campo, tentando fazer o seu melhor. Eu acho que esse vem sendo o objetivo, desde a minha chegada aqui, cada rodada nós temos trabalhado muito em razão de alterações de alguns nomes, de alguns posicionamentos e, inclusive, mudando o padrão e forma da equipe jogar, e eu acho que isso tem sido importante, eu espero que mantenhamos isso, será mais uma fase, mais um momento de uma competição que, para nós, é muito importante e que eu espero que façamos a melhor campanha possível para que levemos aí essa possível vantagem, se Deus quiser, até os momentos finais. Dorival, Caio, boa noite. Caio, você é um jogador que, historicamente, tem participação ofensiva, vem jogando mais ali na lateral, uma ala, digamos assim, participando de dois gols, queria que você falasse sobre isso, Dorival, sei que você vai falar bastante sobre a partida ainda, mas é inevitável perguntar sobre o que veio sendo vinculado ao teu nome, sendo sondado pela seleção brasileira, como é que foi esse contato, se houve, queria que você falasse também um pouquinho disso, obrigado. Ah, eu fico muito feliz, tenho trabalhado ali bastante na lateral, venho me adaptando a cada dia, e o professor me dá bastante liberdade, assim, para chegar lá no ataque, para definir, e me cobra bastante também para recompor e ajudar defensivamente. É isso. Eu acho que apenas para ajudar. O Caio tem sido um jogador que vem se destacando muito no time, mas, e principalmente, pela mudança de comportamento dele. Quando ele passou a dar uma atenção ainda maior ao seu posicionamento defensivo, ao trabalho de última linha, a uma recomposição, ele passou a ter muito mais atenção em tudo, em todos esses pequenos detalhes, ele cresceu demais, tem potencial ainda para desenvolver, está sendo aí um dos destaques do campeonato nessa função, eu fico feliz que ele esteja vivenciando um momento como esse, porque ele ainda tem condições de poder melhorar ainda muito mais, evoluir mais, e se Deus quiser que seja aí um destaque ao final dessa competição. com relação à seleção, eu tive o nome vinculado apenas, não teve um contato, eu sempre deixei minha vida nas mãos de Deus, o que for para acontecer de melhor é que aconteça, nunca forcei nenhuma situação, nunca fiz um esboço do que seria daqui a um ano, daqui a dois ou três, nunca preparei uma situação como essa, quando muitos falam que o planejamento é fundamental na vida de todo mundo, eu nunca fiz isso, eu sempre deixei as coisas acontecerem, e sempre tive a confiança que Deus me colocaria nos locais e nos momentos corretos da minha vida, da minha carreira. Eu acho que sempre foi assim, não vai ser diferente nesse momento. Caso tenha que acontecer alguma coisa lá e ir na frente, será por merecimento. Eu torço para que o presidente tenha a tranquilidade de poder escolher o melhor nome possível para a seleção, eu nunca deixei de falar que eu gostaria muito que continuássemos a ter um profissional brasileiro, porque eu vejo muitos profissionais dentro do nosso país capacitados para poderem servir a uma seleção. E a minha torcida sempre será nesse sentido. Mas que tenham tranquilidade para poderem escolher o melhor nome, fico apenas muito feliz de poder estar sendo lembrado em uma situação como essa, de você poder um dia, quem sabe, defender uma seleção nacional, isso daí para um profissional não tem preço. Dorival, eu quero que você aborde, por gentileza, o clássico contra o Palmeiras, mas ainda nessa esteira tem o São Paulo também, né? Como você tem, com relação à seleção brasileira, esse possível convite, você é um nome que pode ser chamado pela seleção, como tem sido as conversas com o São Paulo, caso esse convite chegue? E aí, com relação ao Palmeiras, Dorival, esse time vai ser colocado à prova domingo contra hoje, não sei se você concorda, a melhor equipe do país. E daqui a pouco vocês terão dois confrontos pela Copa do Brasil. Qual a diferença entre os clubes hoje? Bom, primeiro, com relação a hipóteses, possibilidades, é muito difícil para um profissional falar alguma coisa. Eu estaria sendo leviano se falasse. Eu apenas falei que fiquei feliz de ter o nome sido lembrado em um momento de definição de um profissional que estará, que possivelmente deva estar à frente da seleção, não sei quando aí busquem ou definam pelo nome de alguém. Mas falar sobre hipóteses, falar sobre possibilidades, é muito difícil isso. Eu não aventei nada com a diretoria de São Paulo, porque não tive nenhuma procura, assim como não havia tido quando estava no Flamengo. Muitos falaram que a minha saída do Flamengo deveu-se principalmente a essa possibilidade de seleção. Nunca aconteceu isso. Nunca tive nenhum contato com a diretoria da CBF. Volto a dizer que eu fico apenas lisonjeado de ter o meu nome lembrado. Ponto. Nada além disso. Por isso que não abrimos nada com o presidente ou com os diretores de São Paulo, porque não tem nada, não existe nada. Tudo é fictício e uma possibilidade. Com relação a Palmeiras, eu acho que você definiu muito bem, é uma das equipes mais regulares dos últimos anos no futebol brasileiro. muito difícil de se jogar contra. Não tenho dúvidas que, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, ainda precisamos de alguns ajustes esses que o Palmeiras não necessita nesse instante. existe uma diferença? Existe. Nós temos que reconhecer. Agora, não quer dizer que também não exista a possibilidade de surpreendermos e fazermos aí, nesses três jogos, bons resultados. Tudo é questão de trabalho, dedicação, entrega, determinação e comprometimento de um grupo que é muito interessado e que está evoluindo. É um processo moroso, lento, mas vem evoluindo, vem melhorando. E mesmo nas duas errotas que nós tivemos, últimas, não me causou preocupação pela forma como atuamos, como jogamos, tentando nos impor dentro da arena do Grêmio, é um jogo muito difícil e complicado, onde, ainda que tivéssemos tido um resultado negativo, a intensidade e a entrega que tivemos, talvez tenhamos merecido um resultado um pouco melhor do que aquilo que aconteceu. Por isso que eu fico muito tranquilo em relação à nossa sequência, mesmo entendendo que o Palmeiras, nesse momento, ele tem, sim, uma vantagem considerável sobre a maioria das equipes do futebol brasileiro. Dorival, tudo bem? Dorival, o São Paulo agora vai começar cada vez uma sequência de jogos com adversários mais complicados. Eu lembro que, no ano passado, na Sul-Americana, a Copa Sul-Americana foi até um refúgio do São Paulo para conseguir testar alguns jogadores, os adversários não eram tão fortes, porém, daqui para a frente, são muitos adversários fortes. Então, eu queria saber do que você tem no departamento médico e também em relação ao Pato, que apareceu no BID e já está treinando com bola. Quais jogadores que você vai ter para essa sequência complicada, principalmente os próximos jogos, Copa do Brasil, quando o São Paulo chegar, mata-mata de Sul-Americana. Em relação ao Pato, uma questão especial, o Luciano aumentou muito o desempenho dele com você. Eu vi aqui, são oito participações em gol nos últimos 14 jogos e ele não foi titular em todos, boa parte ele começou no banco. E o Caleri também é o jogador que tem mais participações diretas em gol. Como que você enxerga o Pato dentro dessas variações que você vem tentando, três zagueiros, hoje com uma linha de quatro, ele conseguiria jogar ao lado de Luciano e Caleri, por exemplo. O que você vem matutando na sua cabeça? Por favor, Dorival. Eu acho que nós temos que dar tempo ao tempo para o Alexandre. Eu falei que não criássemos expectativa e não vou mudar a minha posição. Nós temos que ter muita tranquilidade em relação à situação dele. Ainda não é um momento de começarmos a pensar. Nós estamos vendo, primeiro, uma evolução na condição. Não é física dele, mas até porque fisicamente ele vem trabalhando bastante. é muito mais contato com bola, é muito mais o dia a dia, é muito mais essa integração que é necessária, que ele perca o receio de uma finta, de uma jogada individual, de um arranque um pouco mais forte. Tudo isso aí é um processo que ele é amoroso às vezes e, ao mesmo tempo, ele é condicionante. De repente, em 10, 15 dias, ele muda completamente. E é isso que nós estamos aguardando. Para que depois, aí sim, comecemos a definir uma possibilidade. Para que encontremos também uma situação em que, no momento em que ele esteja totalmente recuperado, ele já comece a definir uma condição de disputa dentro da nossa equipe. É um jogador de altíssimo nível, todos vocês sabem, não preciso falar a respeito do Alexandre, mas tudo vai acontecer no seu tempo, na hora certa. Eu acho que nós não podemos precipitar. com relação aos que estão chegando do DM, na realidade, nós temos o David, possivelmente, daqui a pouco, Moreira, talvez o Wellington, o Erisson, que está um pouquinho mais adiantado, que já vem trabalhando muito forte, mas que ainda não se sente totalmente confortável. E hoje tivemos uma situação com o Rato, que saiu momentos antes da última palestra, com uma gripe muito forte, senão também estaria atuando. Dorival, Caio aqui, boa noite. Dorival, qual a modernidade do futebol brasileiro, na tua visão, hoje daria para um treinador trabalhar num clube, paralelamente com a seleção brasileira, até um término de uma temporada? E para o Caio Paulista, qual é o diferencial do Dorival Júnior em relação aos treinadores que você já trabalhou na sua carreira? Desculpa, eu não vou entrar nesses detalhes, para mim é muito delicado falar alguma coisa. Eu só fiz esse comentário em relação à seleção, porque ontem vincularam muitas matérias a respeito. Eu acho que eu me sentia na obrigação de passar a verdade ao torcedor São Paulino. Apenas isso. Eu acho que a CBF tem a capacidade de poder definir tudo isso. E o que for definido, nós temos que respeitar e torcer pelo profissional que ali esteja. Em relação aos treinadores, eu acho que cada treinador tem sua ideia de jogo, tem o seu planejamento de jogo. E eu evoluí um pouco com cada um. E nesse momento eu tenho evoluído bastante com o Dorival, graças a Deus, que tem me ajudado, tem trabalhado bastante, tem me dado alguns toques sobre a partida. E eu creio que tenho muito mais para ele evoluir ainda e ele está sendo um cara muito importante para a minha evolução. Boa noite, Dorival. Você chegou a falar em uma coletiva recente que colocava a mão a palmatória por causa do Mendes, que você ainda não conseguiu observá-lo com mais atenção. É um dos poucos atletas que não vem recebendo muitas oportunidades. Hoje ele não ficou nem no banco de reservas. Existe um motivo específico? Quais são os aspectos que ele precisa melhorar para ter mais oportunidades? Você já pode definir alguma coisa em relação a isso? O Mendes vem tendo uma evolução. Ele vem dentro de um sentimento que eu tive em relação a ele. Gabriel e Luan, chamei os três para conversar. E o Negruti também, que é um garoto que está sendo agora... Ele está fazendo um período de transição com a gente, estamos tendo calma também. Ele mantém os treinamentos como profissional e volta para a base para fazer alguns jogos, para que não perca essa condição. E eu pontuei algumas coisas que eu achava em 15 dias que eu aqui estava e as observações que eu havia feito. Eu falei, olha, é uma posição que eu joguei aí durante 20 e poucos anos e eu preciso que isso aconteça. E eu sinto que eles estão trabalhando, estão buscando uma melhora nesse quesito, nesse sentido. Tem sido importante. hoje nós tínhamos a volta de muitos jogadores ao mesmo tempo. Eu tive que fazer uma opção. Ou eu tirava um homem de meio ou eu tirava um zagueiro pela necessidade da partida sem saber aquilo que poderia acontecer. Eu fiz a opção anterior, até porque o Rodriguinho de repente poderia também ser usado nessa função de um segundo volante. Mas o Mendes vem evoluindo, vem trabalhando com muita seriedade. É um excelente profissional. o momento do Pablo é muito bom. O Gabi também começou a deslanchar um pouco mais, começou a soltar um pouco mais. Então, é difícil para quem está aqui comandando a quantidade de jogadores que nós temos organizar tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, nós temos seis laterais direitos. Nós temos cinco ou seis volantes. isso tudo de repente vai fazendo com que algumas atitudes você tenha que tomar. Algumas decisões elas às vezes irão prejudicar em alguns momentos uns, em outros outros. Infelizmente nós não temos outro caminho. Mas eu sinto bastante porque é um excelente profissional e já poderia ter tido uma oportunidade se não fossem essas situações colocadas. Boa noite, Caio Paulista. parabéns pelos dois golaços aí, você deve estar muito feliz, mas eu vou fazer a pergunta para o Dorival se você me permite. Professor, bom revê-lo. Torcedor de São Paulo parece que não tem descanso, quando as coisas começam a dar certo, você chega, arruma o time, dá o equilíbrio, já pinta esse negócio de seleção brasileira. Você está falando em hipótese, eu entendo a delicadeza do momento, mas pelo que eu entendi das suas respostas, se vier o convite você topa, é isso? Não, falei nada disso, falei apenas que houve um comentário no dia de ontem e eu, e se eu havia conversado com a diretoria, eu apenas posicionei que tudo que aconteceu foram situações que eu desconheço, apenas notícias que foram vinculadas e pelo que me falaram do Rio de Janeiro para cá, eu não tive participação nenhuma e nada disso, apenas fiz um comentário em relação a essa condição, mas você falar em cima de hipóteses para mim, é muito delicado e eu estaria sendo leviano, se falasse mais, Deus sabe o que faz. Cerramos então com o técnico Dorival Júnior, colateral esquerdo do Caio, obrigado a todos pela presença, uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.